Beleza pessoal, continuação da montagem do motor da CG Tudet Titan 99. A vareta de válvula vai ser nova, da marca da Andrea. Essas é boas. Vou colocar as varetas de válvula. Vou colocar aqui mostrando direitinho onde que põe, porque tem muita gente que deixa essas varetas de válvula cair. Dá para ver até o local do braço oscilante lá dentro. Está vendo? Muito simples de colocar uma vareta de válvula, muito simples. Mas é muito melhor do que mexer com corrente de comando. Aí, encaixou as duas varetinhas sem perigo. Agora montar a mesinha dos balancinhos. Está na mão já. Mesinha do balancinho. Isso aqui quase não dá defeito. Quase não dá. Se der algum defeitinho, aqui os eixos. Aqui um grimpão. Esse aqui está bom. Encaixa aqui no lugar da varetinha primeira. Não tem como errar. Só monta desse lado aqui. E tem os pinos guia que eu não aconselho ninguém montar sem. Aqui também tem dois pininhos. Esse aí muda a posição e estraga a válvula. Ok? Nossa, que diferença. Dessa regulagem. Colocar os três parafusos. Aplicar o torque correto. Acho que esse parafuso é dois quilos. Não vou nem conferir agora, tá? Eu sempre apertei só no manual. É só não apertar muito, porque esse parafuso depois ele trava. Agora regular de válvula. Regular de válvula já está no ponto. Vai tentar ter. Vocês podem reparar. Se mexer no magneto aqui, não mexe nos comandos. Se por acaso você mover aqui, os comandos movem ao mesmo tempo. Aí você roda mais uma vez e coloca no ponto de novo. Aí vai dar no ponto de válvula. Regulagem de válvula então. Aí pessoal, vou fazer uma pré-regulagem aqui para adiantar. Soltei o parafuso. Só que esses parafusos aqui estão assim meio agarrados na porca. Às vezes a gente tem que segurar. Chavinha curta. Segurar com alicate. Soltar a válvula um pouquinho. Deixar uma folguinha. Como foi mexido tudo aqui. Trocou as varetas de válvula. Fez assentamento de válvula. Trocou válvula. Muda muito a regulagem. Só aproximar ela um pouquinho. Para depois conferir. Quem sabe a gente já acerta a calibragem. Vamos tentar. Acho que está mais folgado. Essa daqui eu já soltei o parafuso. A ponta está apertada. Vai dar folgada. Medir com o calibre de lâmina. Até que deu certo. Essa aqui eu costumo deixar com o calibre de lâmina 10. Bem justinha. Na pinta. Não é possível. E a de escape. Com 10. Meio folgado. Um pouquinho mais folgado. Na pinta também. Mas igualzinho eu deixarei. Vocês viram que eu regulei aqui. Sem mexer aqui. Olha. Essa tensão aqui. Que eu costumo deixar. Por que pessoal? Tem anos que eu faço regulagem só com a mão. Nem usava esse daqui. Anos e anos. Mas bota ano nisso. 20 por exemplo. Então você já calcula regulagem na mão. É isso que eu falo. Não precisa ficar usando torquim direto. Isso é para quem. É tipo assim. Está começando agora. Não sabe o aperto. Humildemente falando. Você não tem noção. Aí você tem que usar torquim direto. A gente está muito acostumado. Nesse aqui. Igual. Fazer uma coisa assim. Que você sabe muito. Então é difícil de errar. Ó. Apertou aqui. Para não rodar. Depois a gente faz mais uma conferidinha. Nas válvulas. Para ver. Se o parafuso não rodou nem um pouquinho. Vamos ver. Está livre de lâmina 10. Está bom. A titãzinha pode deixar mais justo um pouco. Eu sempre recomendo você deixar mais justo. Está. Regulagem de válvula da titãzinha. Aí. Beleza. Regulagem de válvula. Gira o magneto algumas vezes. Para poder as válvulas começar a sentar. Que pressão violenta. Que esse motor ficou. Nossa. Que compressão. Confere de novo. Se está normal as válvulas. Escape sempre um pouquinho mais folgado. De admissão mais justa. Pode deixar a admissão bem justinha. Tá. Esse motor aqui. Eu costumo deixar as válvulas dele bem mais justas. Do que os outros. Vocês vão reparar. Quando vocês montam o motor desse aqui. No instantinho as válvulas folga. Você tem muita peça móvel aqui. Tem os balancinhos. Braços oscilantes. Eixo. A primeira volta que você vai dar na moto. As válvulas já cede. Aí você tem que regular de novo. Costuma né. Com mil quilômetros. Todo jeito. Eu aconselho regular a válvula de novo. Agora é só colocar o óleo aí. Na parte de cima do motor. Já está tudo vedado aí para baixo. Despejando um litro de óleo aqui. Ipiranga. Bom demais. 20 dá para 50. Tão bom quanto o Mobil. Motum. Qualquer outro. É só escorrer esse óleo todo aqui. Colocar mais um 100 ml aqui. Porque o motor está vazio de tudo né. Acabou de montar agora. Então coloca mais um pouquinho. Mais um pouquinho só né. No máximo 100 tá bom. Escorre aí. Já monta tampinha. Monta tampa da válvula. Guarnição de válvula nova. De borracha. Paralela mesmo. Porque essa moto não vaza. Esse aqui é muito fácil não tá. Uma paralela boa. Veda-motos. VEDOX. Vóflex. Aí. Eu dou direitinho. Tampinha pintura nova também. Tudo conferido tá pessoal. Eu não mexo nesse palafuso aqui ó. Se não precisar tá. Esses dois aqui ó. Que é do eixo da mesa. Um eixo. Que atravessa o balancinho. É só colocar a tampinha. Se tiver escorrido o óleo aqui. Você limpa. Pra não vazar. Aqui. Três parafusos novo também. Pra combinar com a tampa nova. Esses parafusos também. Se aperta ele suave. Sem apertar demais. Um eixo. Mais um motor que a gente recupera. Esse motor tava bem perdido. Quando eu peguei pra fazer tá. É a caça estragada. Muita coisa estragada. Caixa de marcha. Motor assim. Bem judiado mesmo. Mais um motorzinho. Que a gente salva aí. De se tornar uma moto cheia de gambiarra né. Só tem esse negocinho. Ficou meio feio aqui ó. Vocês tem uma noção. Tanto que as pessoas fazem gambiarra. Olha só isso. Furaram aqui. Pra amarrar arame no escape. Quando o prisioneiro quebrou. Só pode né. Então deixa o negócio mais feio do mundo. Por causa de dois minutinhos. Que a pessoa perder ali. Pra arrumar o negócio direito. Faz gambiarra. Mas aí nós recupera o que dá certo. Cabeçote. Não ia jogar ele fora. Só por causa daquele buraquinho ali. Ficou bom. Zero. Essa carcaça aqui. Eu comprei. Na Shopee. Que é a carcaça dela. Original. Tava folgada aqui. Quebrado um parafuso por dentro. Enguissado. Agora deu certo sim. Motor fechadinho. A gente vira o motor pro óleo. E nas engrenagens. É isso que eu sempre falo. Em todos os vídeos. Eu não tenho que ir colocando óleo em tudo no motor. Deixa ele virar aqui pra um lado. Só tomar cuidado pra não escorrer aqui ó. Tá com a varela de óleo no lugar também. Você ir pro óleo lubrificar o motor todo. Ele ira de cabeça pra baixo. Se quiser. É só esperar muito. E vaza lá no suspiro do motor né. Aqui embaixo aqui ó. Aí vai lubrificar todinho. Sem dúvida nenhuma. Quando o óleo desce aqui da parte de cima. Ele já vai pras engrenagens com o manto. E já vai lubrificar aqui. Depois ele vai lá pro meio do cárter do motor. Ele fica aqui embaixo. Aí você vira ele. Ele vai entremear nas engrenagens aqui. Virou de cabeça pra baixo. Desceu nas engrenagens todas. E do outro lado aqui. E vai nos outros rolamentos da carcaça do motor. Do outro lado também. Nos rolamentos daqui. E daqui. Tá mais do que lubrificado. Eu te garanto. Que por dentro com mais de um litro de óleo. Não é possível que não vai lubrificar tudo. Vai até no cilindro. Só que até o óleo chegar nos anéis. Demora. Por isso que eu lubrifico sempre os anéis. As guias de válvula. E a embreagem também. Ela tem que absorver um pouco do óleo antes de montar. Então por isso que é disco de embreagem meia hora antes. Então é isso pessoal. A montagem está finalizada. Por favor deixa o like aí no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Clica no sininho da notificação. Pra ser notificado dos próximos vídeos. Como sempre eu vou mostrar o funcionamento do final. Do motor. No final do vídeo. Então fiquem com o funcionamento final. Obrigado por assistir. E até o próximo. Está aí o motor colocado na moto. Para finalizar o vídeo. Funcionamento final do motor. Daqui está 99. Olha como ficou aí. Não esquece de deixar o like aí no vídeo. Até o próximo. Até o próximo.